E aí galera maneiro, beleza? Seja bem vindo a mais um vídeo no meu canal Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Miyashiro, moro aqui no Japão E hoje galera, estou aqui pra fazer um vídeo galera, que eu acho que foi um dos vídeos mais esperados da minha vida, tá ligado? Que já estou ansioso pra fazer esse vídeo há muito tempo Até vou me sentar aqui um pouco pra conversar com você, pra quem não sabe né Assiste o último vídeo lá, que eu ainda nem produzi, mas creio que já tá aí pra vocês no canal, tá ligado? Porque tô fazendo esse vídeo aqui primeiro que o vídeo que eu já postei hein Até mesmo porque ninguém sabe de nada aqui galera, só eu e a Aninha tá sabendo isso né Tipo como eu falei no vídeo passado, é uma decisão que a gente já tomou já há um tempo atrás Que nossa meta era vir pra cá, de ficar de 3 a 5 anos aqui no Japão Daqui 3 meses, vai completar 3 anos de Japão galera 3 anos morando longe da família, longe dos amigos, longe da nossa terra natal Longe da nossa cultura, longe da felicidade que só os brasileiros tem galera Isso eu posso dizer com extrema certeza, tá ligado? Que os brasileiros galera, não precisa de muito pra ser feliz galera Desde quando a gente chegou aqui, eu percebi galera, que aqui a gente não é feliz completamente, tá ligado? Por mais que a gente tenha uma vida boa né, um curso de vida boa, excelente Mas a gente estamos longe da nossa família, dos nossos amigos do Brasil Eu tenho muitos amigos aí que é desde a infância, tá ligado? Muitos anos de convivência junto e que eu tô morrendo de saudade galera Mas como a gente viemos com o objetivo aqui, como eu já falei tudo isso no vídeo anterior galera Tudo tem um começo, meio e um fim galera Então já tá chegando o final dessa nossa trajetória aqui no Japão E vamos recomeçar tudo nossa vida no Brasil galera E se você estiver assistindo esse vídeo, é sinal que eu já tô no Brasil Porque eu vou fazer uma surpresa tremenda pros meus amigos lá do Brasil, pras famílias Eu não vou chegar em silêncio, vou chegar fazendo uma surpresa, tá ligado? Tomara que ninguém morra de infarto, tá ligado? Porque a gente vai chegar do nada Chegar e aparecer e eu vou filmar a reação tudo pra vocês Então galera, se você é novo no canal, já clica no botãozinho vermelho aí Já se inscreve, ativa o sininho de notificação E deixa seu like, deixa um comentário aí pra fortalecer a gente Porque lá no Brasil galera, eu vou estar apresentando todos os meus amigos Toda a nossa família né Vou tentar trazer bem mais conteúdo do que aqui Mas enfim galera, chega de enrolação O foco desse vídeo aqui é avisar meus amigos aqui do Japão Que a gente vai embora galera Eles nem imaginam que daqui 3 meizinhos a gente tá indo embora Então decidi avisar com uns 3 meios de antecedência aí né Porque vai ser muita maldade a gente avisar em cima da hora, tá ligado? Até mesmo porque eu vou ter que me desfazer de todas essas coisas aqui Todos os móveis que a gente tem, do carro, de tudo Então eles vão acabar percebendo né Então já vou avisar eles, comunicar eles que a gente tá indo embora E pra isso galera, eu e a Ninha, a Janinha na verdade tá fazendo uma feijoada aqui, tá ligado? Aqui já tá quase no esquema Pra gente reunir eles aqui em casa, tá ligado? E pra eles vai ser só a simples feijoada Feijoada comer, reunir aí como a gente tá fazendo toda folga Tanto isso que a gente mudou de folga galera Pra quem não sabe eu tô folgando junto com o Tonzinho, com a Ruth E com as meninas lá do setor da Ninha Que somos mais apegados, tá ligado? Os amigos que a gente vai avisar é só o Tonzinho, a Ruth, a Ju e a Carol, tá ligado? Então só eles vão ficar sabendo por enquanto E vocês aí né galera Então eu quero muito ver a reação deles Quando a gente falar pra eles que a gente tá indo embora né galera? Vamo ver aqui a Ninha, a Ninha tá aqui E aí, dá um salme aqui Não me arrumei Tá engasgando aí? Porra rapaz, eu recebo fila da puta Espera, mas ele é tão pra ser pelo menos Nossa, meu Deus Bom, ela vai se trocar ali, demora pra se arrumar, tá ligado? Porque a gente marcou 10h30 pra eles virem aqui Eu tenho que fazer essa introdução aqui Poucos antes, tá ligado? Agora é 10h, antes que ele chegue e vê Porque o que eu vou fazer Enquanto eles vão explicando o que a gente vai fazer Eu deixei a GoPro aqui Como de costume eu deixo todas as câmeras Tudo espalhadas E como se fosse um enfeite, tá ligado? Uma decoração pra casa Deixa a GoPro aqui Ó, tem essa outra câmera aqui Que também fica aqui como de enfeite E eu vou deixar essa câmera que eu tô filmando aqui Virado pra cá Como de costume eu sempre deixo, tá ligado? Toda vez eles vêm aqui e vê a câmera ali Tá de boa ali, só de enfeite Mas mal eles sabem que as câmeras vão estar filmando, galera Eu vou deixar escondida, sabe por quê? Porque as vezes eu filmando a câmera na cara deles Bloqueia muito, tá ligado? Sentimento, tá ligado? As vezes, sei lá Pode ser que alguém chore E por causa da câmera aí Vai ficar segurando o choro, tá ligado? Então eu vou deixar escondida ali Depois que eles mostraram todo o sentimento dele O que eles vão achar Se vai ficar feliz pela nossa ida Se vai ficar triste Aí depois que eu terminar tudo Eu falo pra eles que eu tô gravando E falo pra eles falarem alguma coisa O que eles acharam, tá ligado? Tá ansiosa pra avisar seus amiguinhos Que se a gente vai embora ou não? Quem vai falar vai ser você, ué Por quê? Não, você fala Tem mais amigo seu do que meu Ah, eu vou ficar quieta você quer São mais íntimo seu Nós dois vamos ali pra frente, tá? Tipo, a gente vai, nós dois aqui na frente Eles vão estar sentados aqui Não, é, pra gente ir ali A gente tá normal aqui Senta aqui e aí fala É, também, sei lá Ai, ali na frente Nossa, que cena Mas você sabe que eles meio que sabem, né? Já Ah, eles estão meio que desconfiados Mas não sabem o dia Eles meio que sabem, já Ah, mas vai ser um choque assim A gente falar Ele sabe meio que Porque quando... Porque eles ficam imaginando, né? Porque eu já falei Que a nossa meta era três Três anos, tá ligado? Já tá chegando três anos O que você acha que a... A... É verdade que vocês vão embora Sabia até a época que a gente ia Então elas meio que já... Desconfia Ah, eu acho que não vai ser surpresa não Elas já meio que estão... Aí eu... Ela perguntou pra mim se era verdade Eu desconversei Porque eu não sabia o que falar E eu também não... Não tinha certeza, né? Ah, então Você não mentiu, Vó Bom, galera Muita gente vai falar Vocês me enganaram ele Não, a gente... Tá esperando a hora certa De falar mais com certeza Porque certeza mesmo É só quando a gente comprar passagem É A gente não comprou passagem ainda Tem três meses Pode ser que dentro desses três meses A gente desista, né? E lembrando que uma vez também A gente foi... Era pra ir embora no final do ano Isso aí, ó Tava decidido A gente não foi Então daí Essa minha amiga ouviu Essa história Que a gente ia Nessa época Que a gente tá querendo ir E veio perguntar pra mim Se era verdade É, então A gente já tá adiando essa ida aí Já tem uns dois anos, galera Bom, pra falar a verdade Eu não curti muito a vida do Japão Essa rotina Trabalhar 12 horas É complicada É diferente de uma pessoa Vim passear É totalmente diferente Quem vem pra turismo É outra coisa É o país perfeito Mas pra quem vem pra morar Trabalhar E ganhar seu dinheiro aqui Pra viver aqui É outra coisa, tá ligado? Lógico Eu não vou reclamar Japão é muito bom De se viver Te dar Muitas oportunidades Que talvez no Brasil Seria impossível, né? Bom, galera Chega de falar Sobre isso Deixa eu pôr outro vídeo Pra falar mais sobre isso Mas vamos esperar De chegar Que horas que é agora? 10 e 17 Você falou que horas Pra eles virem? 10 e meio Então 10 e meio Falta 10 minutinhos Pra eles virem aí, galera Então Então aguenta um pouquinho aí Então a próxima cena Que vai vir já É deles aqui, gente Sentado Na hora que eu for Dar uma notícia pra ele Eu não vou filmar ele chegando Nem nada Pra não dar muita Muita expectativa, tá ligado? Senão eles já vão achar Que eu tô filmando alguma coisa Porque quando eu começo a filmar Já é pra fazer alguma coisa Tá ligado? Ele vai filmando Fazendo feijoada Entendeu? Mas é isso aí Já já eu volto aí Com vocês Pra ver a reação dele Galera Comenta aí O que vocês estão achando Deixa seu like aí Então até já já Bom, rapaziada Tô gravando aqui do celular Porque eu já deixei a câmera Lá no jeito, tá ligado? Então Eu vou lá avisar eles agora Vou chegar lá Tá todo mundo conversando Já comi uma feijoadinha Tava Filezona Bucheio, mas tô Tô nervoso, galera Tô muito nervoso Não sei como vai ser A reação deles, tá ligado? E eles não sabem Que tá filmando, galera Então eles não sabem Que tá filmando Vou baixar a mão da TV Lá e vou começar A falar pra ele Então Vamos lá Acompanha aí a gente Bem, mas tem uma coisa Pra falar pra vocês Não sei se vai ser uma notícia boa pra vocês Eles vão embora A gente foi lá fazer o exame de covid E... Não tem nada a ver Não tem nada a ver Não sei como é que eu ia falar A gente tá pensando Daqui uns três meses A gente ir embora Aí... A gente tava esperando o momento certo Pra reunir nós todos aqui, né Já era pra gente ter falado Na nossa viagem Que a gente ia viajar Vocês não foram, né? Aí eu adiei, né? Falei, vamos deixar depois Na verdade era falar na casa da Ju Tinha mais gente lá, né? Que a gente não queria que soubesse por enquanto Falei, não, vamos ver outro dia Aí eu falei, vamos ver na viagem Só que viagem vocês não iam Aí depois a gente ia falar lá na casa de vocês Que a gente fez agora O churrasco A gente viu mais gente também Aí eu falei, ah, não dá pra ficar mais adiando não Porque já tá meio que em cima, né? Sei lá, eu não sabia nem como falar isso pra vocês Não sabia como ia ser a reação de vocês, né? A gente já tava falando de ir embora Já tem uns dois anos atrás, já Pode ser dentro desses três meses Mas, gente, eu tô decidido já Tô agoniado já de ficar aqui já no Japão, né? Apesar que a gente tem uns amigos assim da hora Mas a rotina acaba sendo cansativo, né? Aqui Então, e como vai completar três anos Também a gente vai tirar o Vista agora Já renovar Eu vou tirar o reentro, né? Não vou falar que nunca mais a gente vai voltar Porque eu tava ruspindo pra cima, né? Pode ser que a gente volte Ou se a gente não voltar Se vocês irem pro Brasil A gente um dia vai se encontrar lá de novo Aí a gente tá marcando A gente pretende ir embora Vai ser mais ou menos aí Três meses certinho, né? Tem que ver quando vai ter os voos Mas a gente pretende De pegar o salário dia 20 Já mandar pro Brasil Já puxar, né? Lázaro Mas eu não sabia como que ia ser a reação assim de vocês, né? Mas a única pessoa assim Eu quero que vocês não espalhem, né? Porque não é uma coisa ainda certeza, né? Certeza mesmo Pode ser que de tremer a gente mude de ideia Ou então pode ser que quando a gente for comprar a passagem Então tem tudo esse tempo Não é pra ir, né? Não acertei Então por isso que eu tô falando mais pra vocês Que são mais próximos assim da gente Pra já meio ficar ciente, né? Só pra vocês saberem, né? Se preparando Ai, gente Mas não é um tipo um adeus, né? É um até mais, né? Ah, mas é tipo assim É ruim, né? Porque querendo ou não Vocês fazem parte da nossa rotina, né? Não, eu sei Tipo, não adianta A Carol fala assim Ai, mas eu vou... Mas o meu ainda é bem mais perto, né? Não, mas pra mim não tem essa Pra mim a partir do momento Que a pessoa sai da cidade Pra mim Sei lá Gente, é diferente A vida aqui é cansativa, né? Então a gente é tipo Eu queria tentar poder ficar mais, né? Porque eu tô com esse negócio do investimento aí também Tá dando certo Mas eu sei que cada um vem com um plano, né? Cada um tem um propósito aqui E o nosso propósito era pelo menos começar 3 anos, né? Porque eu vim era 3 a 5 anos E por mais que a gente tava querendo ir embora, né? Bem antes desse tempo Mas a gente vê que não era da vontade de Deus, né? Porque nesse meio tempo a gente queria Do nada já não queria mais Mas de um tempo que a gente foi só adianta Mas eu e a Ju tava comentando Eu falei pra mim Não tô gravando aqui Mas esses vídeos aqui vai postar só quando eu tiver no Brasil Já falei já pro todo mundo Então esse vídeo vai sair daqui uns 3 meses Vocês vão ver esses vídeos lá E vai ter tudo essa lembrança aqui Mas pode ser que mude as coisas Pode ser que mude, né? Não tem mensagem pra querer ir embora em abril E não tem Pode ser que... Aí o porro pode ser que de, sei lá, fechado Não tem como E abril é nosso verão já, hein? Então... Então pode ser que mude, né? Você vai desistir, né? Ah, eu falei pro Rafael Falei, ô, vamos no final do ano Pelo amor de Deus Eu quero ficar mais um verão aqui Então se vocês eu irei embora no final do ano Bom, era essa a meta Bom, galera Tipo, a meta nossa era O que eu queria mesmo era final do ano, tá ligado? Final do ano eu acho que é a melhor época pra ir embora Que você pegue a época de Natal Ano novo, né? Toda a família vai dar atenção pra vocês Porque vai estar todo mundo de férias De férias, né? Mas é verdade Vai começar a festa, as coisas Aí seria, tipo assim, no meio do ano Todo mundo trabalhando Eu acho melhor Essa é a hora, mãe Ah, mas sei lá A gente já tá adiando A gente tá adiando pra caramba já Isso, já tô, tipo Mais de um ano Aqui já, entendeu? Três anos Menos de serviço É a mesma coisa Passando inverno Passando inverno Depois todo mundo esquenta Vocês sabem como que é a vida aqui no Japão É fácil? Fala aí pro povo Não, não é fácil Tá aqui, às vezes Muita gente de vocês aí Vê só o lado bom, tá ligado? Eu tento passar só as coisas boas Os momentos bons que a gente tem aqui no Japão Que é os rolês Que é os dias de folga As viagens Então a pessoa acaba não vendo Nosso dia a dia, né? O dia a dia é duro Trabalhar 12 horas numa fábrica Ficar preso Você chega na sua casa só pra tomar banho e dormir E dormir e comer E dormir e comer E já tem que descansar Você é obrigado a descansar É que nem você tá aqui A gente tá de folga A gente tá de folga Eu creio que todo mundo tá morrendo de sono Eu mesmo também tô morrendo A gente trabalha de noite Na madrugada É fora da nossa rotina Mas enfim, galera Essa aí foi meio que a reação deles aí Eu achei que ia ser pior Eu acho que ainda não caiu a fecha também, né? Acho que não cai É porque assim Eu podia esperar Eu vou chorar depois, né? Eu falei pro Ravel E as meninas Elas já veem que tão assim Desconfiando Porque uma vez Eu não sei se a Carol sabe Uma vez a Ju perguntou pra mim A Rússia falou pra mim É porque o pai dela Eu vim falar, né? Que a gente Eu falei Ah, não sei Quando foi eu vou falar pra você Mas é que é tipo assim A gente convivendo com vocês A gente sabe já O tanto de tempo que vocês têm E sabe que vocês têm a família A Aninha sempre fala da mãe Da irmã que tá com saudade Então tipo assim Eu já meio que esperava Acho que vai ser mais um baque Mesmo na hora que a gente tiver Se discutindo Não, na hora que vocês Não, depois que foi embora Ah, depois que foi embora Não, a hora que vocês tiver pra ir A gente tiver levando no aeroporto Daí vou chorar pra caramba Nossa Porque não tem jeito, né? Vocês vão fazer falta Vai sair do convívio nosso Tipo a gente conviver agora Folgando junto É todo dia se vendo, né? Ah, o bom é que a gente começou A folgar agora também Tem muito que a gente aproveitar Em três meizinhos Bom, galera Mas a reação dele foi isso aí A gente vai trocar uma ideia aqui Ver certinho Porque esse que foi o intuito do vídeo, né? Avisando meus amigos Que a gente tá indo embora E essa foi a reação deles Como é que é? Por isso que essa desgraça foi a gente Nunca faz nada Caralho, nunca mais nada Se bem que ela não tem muito o que falar, né? Porque ela também vai É isso A Carol também A Carol tá indo embora também Mês que vem Mês que vem Mas é que... Mas já foi, né? Na hora que você estiver vendo esse vídeo aqui Ela já vai tá... Já faz tempo já Falhaçada Só aqui do lado Falhaçada Mas se vocês curtirem Deixa o seu like Deixa o comentário aí Se inscreve no canal Se não for inscrito No Brasil A gente... A gente tá no Brasil agora Na hora que você estiver assistindo esse vídeo Então se inscreva no canal Que acompanha a nossa vida aí Que eu vou ter bastante conteúdo pra postar pra vocês E pretendo também me empenhar mais no canal E gravar bastante vídeo pra vocês Da minha rotina aqui no Brasil No meu dia a dia Como vai ser o nosso recomeço no Brasil Então se inscreva no canal Se não for inscrito É nós, tamo junto E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON